Extremamente positivo esse debate, que é o momento que a gente consegue colocar nossas ideias para o eleitor, atingir um público maior, porque é fundamental que o Vale entenda que a gente precisa de um representante, a gente precisa ter um representante na Assembleia Legislativa. Então, feito essa etapa, agora a gente continua até 2 de outubro, buscando voto, apresentando as nossas ideias, mostrando a importância da representatividade, que a gente tem que escolher um deputado aqui da região e quanto mais gente entender isso e puder participar, eu tenho certeza que o Vale terá um grande presente lá em outubro, com vários deputados sendo eleitos e representando o Vale do Taquari.